Fala, por que que aconteceu a situação e tal? A situação já aconteceu, por causa dos problemas que eu tenho em casa, eu tive um problema em casa, me voltado, chateado por outras coisas, não tinha nada a ver. Trabalhei pela manhã normal, mas à tarde já não estava me sentindo bem. Aí, como foi você, poderia ter sido uma outra pessoa, entendeu? Para você ter prova, a gente sabia que você era policial. Então, eu acho que, invento isso, aconteceu tudo isso. E aí, eu peço desculpa, eu errei, assumo que eu errei. Se fosse outra pessoa aqui, se eu não fosse policial, fosse outra pessoa, como é que ficaria a situação? A pessoa ficaria agredida, né? Porque você deu azar que você tentou agredir um policial e foi preso por esse policial. Mas já pensou que você vestir de papai anel tenta agredir outra pessoa, né? É bom que você reflita isso, se você vai querer continuar sendo papai anel, porque o papai anel tem que ser uma pessoa educada, né? E você pretende ser papai anel com essa astúria sua, pretende continuar? Não. Por que não? Não, você viu essa, 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 é a caída isso. Não, 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 não. Tchau. Tchau. Tchau.